Passando o som, olha o baixo Cadê a guitarrinha, vai? Testar os graves, testar os agudos, testar os mags Hashtag Diego31, o top da bicha Para doutor Flávio Ibiapina, para doutor Akalem Ibiapina Zéan, Praticar Brasil, para doutor Bruno Rogel Doutor Alain Tavara, saco a gente, bora ajuda e play Equipe play Para doutor Ezequiel de Joaceno do Piauí Moisés, você me liga Para Marcos Guilherme, JP Odonto Para Gerrila, doutor Anaís Ibiapina Para doutor Jato Muniz Para Mila Freitas, Hotel Coutinho Para meu papão, Assisinho Mero Sábio de Império Oficina do Corpo Academia, Multiroupas Fabricando com a idade RG Imposts Meu amigo Ronaldo, aquele abraço Com o Curete A sua velha internet, filha alto do meu Piauí GM Andrade, construtor Para doutor Amigo Segura Para doutor Francisco Lerner Para doutor Leonardo Ramos Bora César dos Cenas A cena de qualidade Atualizei Hashtag Bibimaior Diego 31 Eu sou eu O Toque da Mita Bora Calma Bicha Descabro tudo ao vivo Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas Calma Bita, não chora não Eu sei que seu ex foi o maior vacilão Mas Calma Bita, eu tenho a sua noção Em vez de você, fica pensando nele Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Deixa eu falar de César dos Cenas A cena de qualidade Reis da atualização É o rei nida Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas Calma Bita, não chora não Eu sei que seu ex foi o maior vacilão Mas Calma Bita, eu tenho a sua noção Em vez de você, fica pensando nele Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Eu bato de frente, batu de ladinho Fica em mim, sempre em mim Bota o vento pra tudo de lábio Que tem, que tem, que eu bota o vento Pra tudo de lábio Hashtag Diego31 O Top da Mídia Se eu não me assustar comigo Ela me pergunta se eu tava gostando Antôaticamente eu morrei para ela E a resposta já foi dã Ela é diferente demais Eu já tô querendo rebei Quando ela me perguntou Essa resposta eu lhe dei Tô chocando, que é isso? Asmi, 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 asmi Tô chocando, que é isso? Asmi, asmi, asmi Asmi, asmi, asmi Máber patô no miel, multi roupas Tá brincando, vai dar Você não vinha, foi sair comigo Ela me perguntou se eu tava gostando Automaticamente eu vou ir para ela e a resposta já foi dando Ela é diferente demais, eu já tô querendo replay Quando ela me perguntou, essa resposta eu lhe dei Tô chocando, que é isso? Asmi, asmi, asmi Tô chocando, que é isso? Asmi, asmi, asmi Tô chocando, que é isso? Tô chocando, que é isso? Tô chocando, que é isso? Deixou falar de monte de roupas Fabricando qualidade Oficina do Corpo Academia Paranel Batão Fábio Tavares Tamo junto Hashtag Deixou falar de monte de roupas O rap da mídia Hoje você vai na minha cama, a conversa é outra Vou te deixar a balada tirar tua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Eu me perco, eu me perco, eu me perco, eu me perco Eu me perco, eu me perco, eu me perco, eu me perco Tudo de begrinho, um amor e carinha E mais todo o escurinho Eu me perco, eu soar e você pode me Grava tudo com uma mcd Tudo de dobras e você do hóruns Tudo de dobras, você pode me E sai de mim maior Se você na minha cama conversa e luta Ou te deixa a bola lá tirar tua roupa Tu me pega com força daquele jeitinho E eu chego escurinho e vai ser lá vizinho Eu sou a sua, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé E eu tô no meu pé, meu pé, meu pé, meu pé E eu tô na mão, pega a porta E eu sou a sua, meu pé, meu pé, meu pé E eu vou lá, ver carinho, meu pé, meu escurinho E eu tô no meu pé, eu tô no meu pé E você poste em mar de mim Quando eu te encontrei, você é esse novo, sim Quando eu te encontro, as minhas coisas envolvem-se Oh, you love me, love me, love me Oh, you love me, love me, love me Vem maior, sou eu, não, não, não Vem buscar sua lingerie e terminar aquela cachorrada com seu dente Vem buscar sua lingerie e terminar aquela cachorrada com seu dente Cadê de novo, cadê de novo, cadê de novo? Sabe a minha camada, não pôr os coços Cada dia na putada, cadê de novo? Se te pega de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo, só não vir a garraquinha no pescoço Cada dia na putada criminosa, te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do zero e do fim, tem o paraíso embaixo do vestido Pela madrugada no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mandar flores, ela não quer mais amores, só que é lugar pra sentar Ai, 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 oi, ela não quer mandar flores, ela não quer mais amores, só que é lugar pra sentar Ai, 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 ai Cucunete, a melhor internet fibrautica do meu pé, yeah Cinderela, vem buscar sua lancheira e vem terminar aquela cachorrada com o seu pente Cinderela, vem buscar sua lancheira e vem terminar aquela cachorrada com o seu pente Quer de novo, quer de novo, quer de novo, só não vir a garraquinha no pescoço Cada dia na putada criminosa, te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo, só não vir a garraquinha no pescoço Cada dia na putada criminosa, te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do zero e do fim, tem o paraíso embaixo do vestido Ela está da fora no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mandar flores, ela não quer mais amores, só que é lugar pra sentar Ai, 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 oi, ela não quer mandar flores, ela não quer mais amores, só que é lugar pra sentar Ai, 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 ai Olha a piscina do corpo academia, pra Fábio Tavares, é nós Eita, pegadinha diferente, hashtag dia 31, o toque na vida Como assim, ó Ninguém paga as minhas contas mesmo, eu quero é porrazar Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E vem falando meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar viró, sem ter hora pra chegar Com a galegona da Rai Lux, pagando tudo, eu tô no flux Garçom da Silva Absolut, que hoje é luz, que hoje é luz Com a galegona da Rai Lux, pagando tudo, eu tô no flux Garçom da Silva Absolut, que hoje é luz Para o meu patrocin Ronaldo, RG e Pox Tá com a gente Para o seu Ezequiel, galera de Juaceto e o Piauí Ninguém paga as minhas contas mesmo, eu quero é porrazar Hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E vem falando meu nome, cara feia pra mim é fome Hoje eu vou dar viró, sem ter hora pra chegar Com a galegona da Rai Lux, pagando tudo, eu tô no flux Garçom da Silva Absolut, que hoje é luz, que hoje é luz Com a galegona da Rai Lux, pagando tudo, eu tô no flux Dá som da Silva Absolut, que hoje é luz, que hoje é luz Com a galegona da Rai Lux Para o doutor, Léo Ramos Doutora Camila, Barra Sucaui O galegona da Rai Lux Sede de Maior Ao vivo Saí pra vaquejada, pra tentar esquecer ela Mas a cada dose que eu pego, mais eu lembro dela Fiquei o melhor cavalo e meu paredão Pegar várias vaqueiras, era a minha intenção Não deu certo, não Tô indo embora sem troféu e sem levar ninguém pro meu colchão Oh, saudade, tô sentando com vontade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Oh, saudade, tô sentando com vontade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Saí pra vaquejada, pra tentar esquecer ela Mas a cada dose que eu pego, mais eu lembro dela Peguei o melhor cavalo e meu paredão Peguei o melhor cavalo e meu paredão Pra pegar várias vaqueiras, era a minha intenção Não deu certo, não Tô indo embora sem troféu e sem levar ninguém pro meu colchão Oh, saudade, tô sentando com vontade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Oh, saudade, tô sentando com vontade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Oh, saudade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Oh, saudade, tô sentando com vontade Oh, sentada, que acabou com a minha vida Eu que já levei queda de moto Mas não doeu mais do que sofrer por raparinha Oh, saudade Oh, saudade, diferente, estranha Sucesso, NJ Oh, cantiga, diferente, NJ Topada Saibibi maior Alvito Sou eu Bora falar de amor mais uma vez Hashtag Diego31 O top da mentira O coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Desse sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Mas encontrei Quem gosta de mim Me ama 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 Sucesso do VF Apaixonado E Guilinha Direto ao seu coração Sou eu Vivi maior Vamos assim ó Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Desse sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim Me ama 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 Para a Colômbia e Cê Desgrava no Tudo Ao Vivo Tá vendo mais um sucesso Momento Dan Felipe Em nome de PM Produções E Aventas Serve-me maior Ao Viva Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É porque o vaqueiro quando quer correr atrás Pega a noite sem medo, até não aguenta mais Tô cansado de tanto sofrer Amor, eu não volto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia câncer De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia câncer De correr atrás de gado ruim Vai puxando fora o zamponeiro Para o César dos Senas A cena de qualidade Para o Jardim Gravações Grava tudo ao vivo Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque o vaqueiro quando quer correr atrás Pega a noite sem medo Tô cansado Tô cansado de tanto sofrer Amor, eu não volto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia câncer De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia câncer De correr atrás de gado ruim Para o meu patrão Alci Para o Orlando Moraes No Carveículos Luísa Você me liga Segue de maior Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava comigo Ela falava comigo Não entendia A minha cabeça Ela só queria Borrar Não deu pra tomei Uma chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim L.M. Atualizações Itaí Grande do Ceará Para o PH Atualizações De Calcá Rei de atualização É o Rei de vida Para o Joginho Gravações Tamo junto Misturando E mais Eu Virou Com o Joginho Para o Doutor Francisco Ela falava comigo, não entendia nada A minha cabeça era saquia e a posa Não deu outra tom nenhuma chama pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim O top da mídia Pensa Agora tá querendo me deixar Meu amor Foi bom como foi bom Quando tu entrou na minha vida Meu beijo com o rosto de mel Fez perder o medo que eu tinha Te ama me entregar Meu amor Não vai embora Não vai embora Por favor Por favor O baqueiro fica ruim Tenha dó Por favor Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Vou dar virote, vou namorar, vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar, vou dar sacoladinho pra lá e pra cá E vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha E vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha E vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Sabe me maior, chama no pincel E eu vou te levar para dançar um forró Levanta a poeira, a samponeira, arrocha o nó Eu vou te levar para dançar um forró Levanta a poeira, a samponeira, arrocha o nó E hoje vou dar virote, vou namorar, vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar, vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Vem joga pro vaqueiro, na reboladinha, vem na macetada que eu vou na botadinha Para o teu patrão, sim Para Orlando Moraes Lugar veículos Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamo pra alugar o barraco Até o dia e a noite, fiz emanou na rede Sozinho, armado e as paredes Vamos se juntando agora, vamos comprar mais coisa Fugamos a geladeira e o colchão que eu comprei na OLG Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão da orto bom Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor no meu colchão da orto bom Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamo pra alugar o barraco Até o dia e a noite, fiz emanou na rede Sozinho, armado e as paredes Vamos se juntando agora, vamos comprar mais coisa Fugamos a geladeira e o colchão que eu comprei na OLG Tô feliz Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão da orto bom Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão da orto bom Agora fico bom Agora fico bom Fazer amor No meu colchão da orto bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da urtobor Para Baclérbio, churrascarinho, cervejão Sai bebê maior, ao vivo e diferente Sou eu Hashtag Diego 31, o top da mídia Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, ajudaria a te esquecer Parece que sente, que a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo e long neck Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Se é bebê maior Sou eu Falando de amor Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, ajudaria a te esquecer Parece que sente, que a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo e long neck Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Mimim maior Ao vivo pra você E diferente Falando de amor Pra calor de cedês Gravando tudo ao vivo Com moral Tchau 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 Tchau